O acidente aconteceu nesse cruzamento aqui da rua Iguaçu com a Arnaldo Contucci e envolveu dois veículos. Primeiro nós vamos mostrar aqui o caminhão envolvido no acidente e a motocicleta que está logo lá em cima. A batida foi o seguinte, segundo testemunhas. O caminhão seguia aqui pela rua, quando chegou bem aqui nesse ponto, bateu no motociclista que seguia nesse sentido. O motociclista atingido está ali no chão, eu estive conversando com ele agora há pouco e por sorte, ele foi arremessado, embora a batida tenha sido um pouco grave. Ele está bem, é o seu Lauro Gontijo, ele tem 60 anos. Ele está aqui aguardando o atendimento do Corpo de Bombeiros, estive conversando com ele ali, machucou a perna, teve algumas escoriações também ali no braço, na ponta do dedo e está aqui aguardando a presença do socorro do Corpo de Bombeiros. Aqui no local, as marcas do acidente, está vendo aí? Quando o caminhão tentou fazer o cruzamento aqui, pegou em cheio aqui o motociclista e aí ficaram alguns vidros aqui do caminhão pelo chão. A motocicleta também foi arremessada, o motociclista foi arremessado e aqui está o estrago no caminhãozinho, né? Caminhãozinho baú, a gente também esteve conversando ali com o motorista e a gente vê que o impacto não foi tão leve assim. Chegou ao ponto de quebrar o farol, quebrar aqui a carenagem do caminhão e o motorista do caminhão está aqui no local, acionou o Corpo de Bombeiros, está preocupado com a vítima, a preocupação do senhor agora é com a vítima, né? É lógico, é a vítima, mas não importa não. Não importa não? Não. O importante é... É a vítima. Socorrer a vítima. Como é que foi o acidente? O senhor tentou atravessar a rua? É, não atravessei não, cheguei só até aqui. Ah, o senhor tentou atravessar o cruzamento? A hora que eu vi o motocicleta, eu freiei, mas não deu para frear, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Ele freou, mas... Ele vinha lá de baixo? Ele vinha de baixo. Infelizmente, ele tentou desviar aí. O importante é isso, está aqui no local, né? Está mantendo a segurança, está passando muitos carros aqui, ele está mantendo a segurança do local, a vítima está aqui no chão e está consciente, né, seu lado. Está tudo tranquilo aí, né? Por enquanto, né? Está tranquilo. Fica quietinho aí que o Corpo de Bombeiros vai chegar para atender o senhor e o negócio é esse, é ficar tranquilo. Aham, está pegado. Parentes da vítima foram avisados do acidente e foram até o local. A preocupação maior é essa demora, né, com relação aos atendimentos aqui da Prefeitura, né? Porque já tem mais de 50 minutos que a gente acionou e até agora vem chegando. Esperando chegar. Pois é, mas ainda bem parece que ele está bem. Parece, né? É, sim, aparentemente. Mas está bem, a gente não tomou nenhum procedimento com relação a ele ali para não prejudicar qualquer coisa que a gente não sabe, né? Essa aqui é a motocicleta envolvida no acidente, ó. Essa é a motocicleta. E o socorro acaba de chegar. A ambulância do Corpo de Bombeiros já está chegando aqui no local para atender a vítima, né? Ficou um bom tempinho aí esperando o socorro, mas até que enfim o pessoal já chegou e já vai aí prestar os primeiros atendimentos à vítima que aguarda no chão. Ao chegar no local, os militares orientaram a vítima. Depois de imobilizar o motociclista, os bombeiros tiveram um pouco de dificuldade para retirar o capacete. Segundo os militares, o equipamento foi fundamental e evitou ferimentos na cabeça da vítima. Seu Lauro foi colocado na ambulância e levado para uma unidade de saúde da cidade. Aparentemente, fratura não tem, tá? Somente escoriações. A vítima está tranquila, mas da idade, né? É bom levar para fazer essas prevenções, né? O motorista do caminhão não ficou ferido. A polícia foi chamada. A documentação do veículo e do condutor estavam em dia. Testemunhas contaram para a polícia que o motorista não respeitou a parada obrigatória. Uma das reclamações do pessoal aqui é que eles contam que sempre está acontecendo acidentes aqui. A gente percebe que nas duas esquinas tem sinalização, né? Tem a sinalização de pare, tanto do lado direito e também do lado esquerdo. E aí tinha muita gente aqui acompanhando. Estamos aqui já há mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, esperando a chegada do Corpo de Bombeiros. Mas a reclamação do pessoal aqui também é a sinalização e consciência do pessoal. O pessoal passa muito correndo aí também, né? Com certeza. Passa muito correndo e a maioria aqui não respeita a sinalização, porque só tem a placa sinalizando. Não está escrito no chão. Não tem o pare no chão. Aí eles não respeitam a sinalização, passam e acabam atropelando o pessoal? Acaba atropelando. O que aconteceu aqui foi isso. O caminhão avançou, o rapaz vinha subindo, bateu a moto no caminhão, desequilibrou e veio para o chão. E aí a gente está um tempinho aqui já esperando, dá angústia ver ali a vítima no chão, dá? Dá angústia. Já foi chamado o Corpo de Bombeiros, mas a gente está aguardando a chegada deles aí. Segundo os bombeiros, esse não foi o único acidente do dia envolvendo motociclistas na cidade. Hoje é o quinto meu. Hoje é o quinto? Hoje é o quinto meu já hoje. A maioria é motocicleta? Motocicleta. Infelizmente é direto, não tem como, né? Mas a prudência e vigilância sempre é bom. Se não, acaba acontecendo isso aqui. A fratura é tíbia, é femur, é clavícula e pode trazer muita sequela.